Fala galera, aqui estamos aqui, vamos trazer mais um vídeo com vocês, galera, eu acho que eu falei um pouquinho rápido, eu tô com o Reynes aqui Oi Eu falei muito rápido E aí, filho do Flash Que? Você é o filho do Flash Não Então galera, eu tô aqui Vai pegar kit não? Tô aqui, eu sei Vai pegar kit Não, vamos sem kit Vamos Hardcore Eu tô aqui, pelo visto Tem 80 Pode entrar 80 pessoas, mas não entra 80 pessoas Eu acho, né? Então galera, o IP aí vai tá aí na descrição com o canal do Reynes, tá galera? Pera aí, agora eu buguei O atribute Galera, vamos aí, se inscrevendo aí no canal meu Ajudando a bater 3 mil inscritos Se inscrevendo no dele Ajudando a bater 100 inscritos E... Entra o vídeo Sou saca, sou saca Vai ser time, eu e você? Nem, só tem nós dois aqui Não, tem eu e você, mas um cara Eu senti A gente vai bater PVP no final, né? Porque você é bom no PVP Olha aqui, olha aqui Olha pra mim, que eu vou fazer Você vai fazer MLG bloc? Você tá vendo? Eu vou aí pra cima Tô vendo Tô vendo, tô vendo você não matou Tô vendo aí, Bob Mitei! Eu pisei MLG bloc ainda com areia Se liga Como você colocou bloco de time? Sei lá, tá bugado E aí, men? Bora grau Bora matar aquele cara Bora lá 2 contra 1 Que sacanagem É time Ah não, não matamos ainda Eita Me mata não, gente E o cara tá chicado Tô vendo Galera É, eu vou fugir Morreu Ah, meu Deus Agora só sobra aí um Tá, galera Aqui, véi Mas eu vou dar um combo Nas galinhas Também morrer Bom, galera Como a gente bateu a meta, mano Eu vou tá deixando no próximo vídeo ainda Tá, galera E... Eu vou borrar isso daqui Peraí Tá, galera Vamos no tribute ali Não, o cara tá falando Que eu queria ir na mão Pô, eu não posso pegar o kit troll não E ia trollar o... O... É, vamos lá, véi E... Vamos entrar nesse servidor E é isso Então, nome é ele Vamos bater uma meta bem fácil Eu vou deixar A meta mais rápida Mais baixa do meu canal Salve aí Admin O Naga UFC, tá? Então, galera É um like É um... A meta eu vou deixar O meu canal mais fácil 25 likes Não, 20 likes Pra o Reines aparecer de novo Não, 25 Vamos Porque eu quero gravar com vocês de novo Eu admito É, por isso que o seu cara gatinho, né? Quê? Tá falando com o maninho gatinho, né? Hã? Entendi Deixa eu falar pra esse... Fala pro diário de mim Que você já tá divulgando o server Junto com o Reines Ele já viu Ele já viu Ah, tá Ó, eu... Morreu Aí, desculpa Pera Pera, tem três pessoas Tem mais gente ainda É... Eu vou comer uma maçã Vou comer... Nossa, é... Mito, mito Sou muito lixo Mano, o que eu achei? Você não tapa pra você voar lá longe Mas não deu Você já foi voando Meu... Galera, eu tô vivo? Vocês podem me informar isso? Tá vivo Tô vendo uma lava logo Da seu lado Matei É, você morreu, né? Gente, vamos a partir de agora Tá, vamos pra área grande Vamos pra área grande Vamos ver que é mais mito Não é milagre bloco, né? Ah, vou testar Sai um, dois, três Pera aí Vou te dar uma maçã Tchau Eu tô jogando a última partida aqui Bom, galera O vídeo vai ficando por aí, velho Porque caiu aí A chamada, mano Mas, velho Vai acabar aqui, galera Mano, vamos bater aí a meta, galera Se vocês querem aí Mais vídeo aqui com a Tim, velho E uma série, sei lá, mano É esse o vídeo, galera Mano, muito obrigado aí, velho Por quem assistiu Vamos bater a meta, galera Se inscreve no canal de todo mundo Tá aí na descrição Eu fui Falou Tchau 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 Tchau